A Polícia Militar do Estado de Rondônia está disponibilizando uma capacitação para os agentes, polícias militares aqui da Zona da Mata. Estamos com o Major Marink. Major, fala pra gente, o senhor é diretor regional de informática e veio direto de Porto Velho. Fala pra gente como que está sendo essa atividade de dois dias. Exatamente, a Polícia Militar tem implementado tecnologias dentro das suas tarefas e um dos aspectos da tecnologia é que ela precisa ser repassada a quem vai utilizá-la. Então, nós estamos aqui já no segundo dia em Rolim de Moura, aqui no décimo batalhão, capacitando o efetivo para que possam utilizar, se utilizar de toda essa tecnologia que a Polícia Militar tem desenvolvido. Dentre elas, nós destacamos o sistema de gestão administrativa da corporação, onde permitirá a gestão tanto de funcionalidades aplicadas a recursos humanos da corporação, bem como também dentro do aspecto operacional, por exemplo, com dados gráficos, análise de dados como um todo. Paralelo a isso, nesse segundo dia, nós estamos dando ênfase à capacitação do efetivo, reforçando as formas corretas e mais otimizadas de fazer o atendimento 9-0 de emergência, que na maioria das vezes ocorre pelo 9-0. E aí, algum atendente da Polícia Militar recebendo esse chamado 9-0, possa dar andamento por meio dos sistemas utilizados pela Polícia Militar. A segunda companhia do décimo batalhão em alta floresta também esteve presente. A capacitação tem como objetivo otimizar cada vez mais o atendimento das ocorrências recebidas. A atualização desse sistema fica por conta da diretoria de informática. E o décimo batalhão, como é uma peça da PMRO, ele se preocupa em capacitar os seus policiais para que essa atualização feita no sistema, os nossos policiais possam também estar se atualizando, que no caso a instrução em si é para os coordenadores da central de operação. Então, nossos coordenadores têm que se atualizar no sistema. A Polícia Militar disponibiliza ainda o aplicativo PMRO Cidadão, que pode realizar ocorrências em tempo real. Por meio da plataforma de download do Google, da Play Store. Então, nós temos lá o PMRO Cidadão, que está disponível para qualquer cidadão fazer o download. Por enquanto, nós ainda só estamos disponibilizando para aparelhos Android. Em breve, a gente vai disponibilizar também para os equipamentos iOS. Esse aplicativo tem como objetivo substituir a ligação do 9-0, em essência. Por meio dele, nós conseguimos gerar mais qualidade no registro gerado pelo solicitante, do ponto de vista de que o solicitante vai poder contribuir, inclusive enviando fotos, vídeos ou ao mesmo áudio daquele fato em que ele está reportando. Temos opções para que ele realize denúncia, inclusive de modo anônimo, por meio do aplicativo. E também é por meio dele que é realizado o acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica, onde ela pode, simplesmente com o clicar de um botão, acionar o 9-0, em menos de dois segundos, desde que previamente cadastradas e acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Esse chamado cai para a Polícia Militar e a Polícia Militar consegue, com certeza, dar uma resposta mais rápido e chegar nesse local com muito maior rapidez.